Olha, representantes da Associação Sagrado Coração de Jesus, que é um loteamento que fica próximo ao povoado São Manuel, aqui na cidade de Pedreiras, compareceram na Câmara Municipal de Vereadores nesta sexta-feira para participar da sessão e também cobrar das autoridades, pedir que os parlamentares peçam ao prefeito ou cobrem do prefeito o término da terraplanagem nos terrenos para que eles possam dividir os lotes. São aproximadamente, ou melhor, são 200 lotes que serão divididos entre os associados. Eu estou aqui com esse cidadão, que é o atual presidente da associação e vai falar para a gente sobre o que está acontecendo. O que realmente está acontecendo na associação de vocês? Pois é, porque a gente já está com muito tempo que a gente corre lá do prefeito, ele começou a terraplanagem e aí deu uma paradinha por conta da pandemia e agora baixou mais um pouco, calmou mais um pouco a pandemia, então nós estamos correndo atrás para ele terminar essa terraplanagem. Então são 200 famílias dependendo desse serviço? 265 famílias. Nós estamos correndo atrás e o pessoal cobrando para a gente direto, como ontem mesmo teve os sócios lá que estavam pedindo para a gente fazer o que a gente vai fazer, fala com o presidente aí para resolver esse problema e aí nós estamos aqui. Vocês já procuraram o prefeito? O que é que ele diz? Ele só fala que no caso da pandemia não está podendo fazer nada agora, né? Aí a gente veio na Câmara hoje aqui para a gente ver o que é que a gente vai resolver, né? E me diga uma coisa, lá também, inclusive a gente já acompanhou e que no inverno a situação fica bastante complicada para vocês, então esse momento já que as chuvas cessaram é o momento de trabalhar, né? É o momento certo, esse é o momento certo, né? E a gente espera que ele resolva esse problema para a gente, está bem pouquinho, né? Vocês trouxeram uma faixa aqui para a Câmara Municipal, onde ficam os vereadores que são os representantes da população. O que vocês esperam realmente dos vereadores? Que eles ajudem a gente, ajudem a população lá da associação, né? Eles têm mais força para cobrar o prefeito? Com certeza, com certeza. Nós dependemos dele também, né? Está certo, gente. Mostrando aqui, agradecendo a atenção do senhor, que é o atual presidente da associação, pedi com a Arimatéia foque na faixa que foi trazida aqui para a Câmara Municipal, que diz o seguinte, não queremos o asfaltamento do prefeito, queremos a continuação dos trabalhos de terraplanagem na Associação Sagrado Coração de Jesus, é uma comunidade, são 206 famílias à espera do prefeito para que ele possa concluir esse terreno, essa terraplanagem no referido terreno para que as famílias comecem a construir as suas residências aqui na cidade de Pedreiras. Inclusive, agora há pouco, o vereador Sérgio Porfírio fez uso da palavra e cobrou também o apoio dos demais parlamentares aqui da Câmara Municipal em prol dessa população, dessas 206 famílias que estão exigindo que o prefeito termine o serviço que ele começou. Olha, o vereador Sérgio Porfírio é um parlamentar que mostrou interesse na causa dessas famílias que compareceram hoje aqui na Câmara Municipal de Vereadores e vamos saber dele como ele vai lutar em prol dessa comunidade. Vereador, realmente, um caso que chama a atenção não só do Poder Executivo, mas também de toda a população pedreirense. É, Ricardo, é um caso que já vem chamando a atenção há muito tempo, né? E está aqui, né, a situação, né, dessa associação que o prefeito prometeu. Promessa é dívida. Então, é assim, o que a gente está querendo é que o prefeito se manifesta e cumpra com o papel dele, né? O papel que ele prometeu à terraplanagem para essa associação aqui, né? Porque chegou o inverno, foi parado tudo, né? E agora chegou o verão e nada se faz. E a associação foi lá e o prefeito vem dizer que nós estamos querendo caçar ele, né? Pois é, essa é a pergunta que eu faço ao senhor, inclusive o senhor agora há pouco, no uso da palavra, tocou nesse assunto. A Câmara quer caçar o prefeito, vocês estão com perseguição a ele, é isso? Ricardo, nós não estamos com perseguição a ninguém, né? A denúncia foi feita e a denúncia veio para essa Câmara e a gente está fazendo o papel da gente, né? Que é de fiscalizar e cobrar. E se ele estiver errado, ele vai pagar, é isso? E a gente está aqui, né, brigando por essa associação, que você sabe que a associação muito e muito tempo vem sofrendo, né? E o povo está aí prezando o seu terrenozinho para construir sua casa. E o prefeito prometeu a infraestrutura. Então, seu prefeito, o que a gente quer é que o senhor venha, venha cumprir com o seu compromisso com o povo. Que o povo está aqui lhe esperando, viu? Porque você tem que terminar essa terraplanagem e entregar para o povo. Faça seu compromisso e honre sua palavra com o povo.